Eu passo na rua, ela joga piada, ela faz de tudo pra me oprimir Sou gente da gente, sou considerada e a tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você, que gosta de problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Subi mais um degrau e você quer arrumar problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Esse, esse é o papo da Brit, nem se liga na parada Levanta a mão pro alto quem odeia recalcada Levanta a mão pro alto Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Eu passo na rua, ela joga piada Ela faz de tudo pra me oprimir Sou gente da gente, sou considerada E a tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Que gosta de problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Subi mais um degrau E você quer arrumar problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Esse, esse é o papo da Brit, nem se liga na parada Levanta a mão pro alto quem odeia recalcada Levanta a mão pro alto, tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Quem é você? Não te interessa? Não me acompanhe Porque eu não sou novela Me desculpa, menina, querer te acompanhar Porque na noite eu nunca vi Uma mulher querer ostentar Mas mulher não depende de homem Depende sim Mas mulher não depende de homem Depende sim Depende sim